Dos 5 sentidos, apenas a visão não entrou este fim de semana no Museu da Comunidade Conselhia da Batalha, onde pessoas cegas guiaram os visitantes. Vamos ser acompanhados por pessoas cegas, que são eles que vão fazer de guias e, portanto, são eles os atores principais do museu nesta actividade. A população irá vendada, irá, portanto, estimular os seus sentidos, de forma a avaliar também como é que é estar um bocadinho na posição de uma pessoa cega. Nós, como temos a visão, os outros sentidos vão estando um bocadinho mais desatualizados e menos estimulados. Hoje não. Hoje vamos realmente confrontar-nos com a importância de cada um destes sentidos na nossa vida, que muitas vezes, como temos os sentidos e eles são todos garantidos, dão-nos a nossa vida como muito fácil e as coisas são muito acessíveis. Desta forma, vamos ver que nem sempre tudo é acessível. E, portanto, em cada momento da nossa vida, as acessibilidades vão alterando. É o ouro de uma perna. Durante a visita às cegas, houve desafios para pôr à prova a audição, o paladar, o olfato e o tato. 40 pessoas, de todas as idades, aceitaram o desafio e visitaram o museu com os olhos vendados, praticamente às escuras, confiando nos outros quatro sentidos. Provas de misturas, de sabores, de cheiros, e as pessoas não vão ter muito desta noção. E isso eu penso que é a grande mais-valia, porque as pessoas, nomeadamente nos cheiros e no gosto, vão-se a perceber que nós damos coisas como garantidas, mas é pela visão. No final, a experiência revelou-se positiva. Eu gostei de os guiar e de ensinar as nossas dificuldades que temos, as escadas, sítios que não conhecemos, e para eles perceberem também que, para não sermos discriminados. Durante aquele período todo, que foi ainda mais de uma hora, depois percebi que é uma sensação mesmo diferente do género, de que não há paredes, de que é um misto de vazio, ao mesmo tempo de perto, de longe, é uma coisa muito estranha. E acho que as dourmas dão muito valor mesmo a quem é cego. Acho que o mais incrível que me aconteceu foi quando eu abri a venda e ver a cara das pessoas, ver as pequenas coisas, e tudo era tão bonito. Com o slogan Museu de Todos, o espaço, que custou 900 mil euros, já recebeu cerca de 16 mil visitantes e está preparado para ser fruído por pessoas com incapacidades visuais, auditivas, motoras ou intelectuais.